Salve rapaziada, e hoje temos mais uma nova gameplay de Jujutsu Kaisen Curzel Clash Com a nova gameplay do Yuji Itadori e também do Aoi Todo Exatamente, os brothers aqui do Jujutsu Kaisen Essa nova gameplay também mostra a nova Ultimate do Yuji e do Todo Que seria então um ataque combinado deles dois Então peço pra vocês deixarem um like aqui nesse vídeo Principalmente porque o vídeo é muito curto Se inscrevendo aqui no canal se você não quer perder nenhuma novidade Desse novo jogo de Jujutsu Kaisen aqui no canal Então conto com o apoio de vocês Eu vou trazer cada vez mais notícias e mais vídeos aqui no canal sobre o game, beleza? Mas enfim, bora começar aqui então sem enrolação, vamos lá Já começando aquele pique com o Itadori com o Todo Chegando no combate, acho que daqui seria então a animação deles dois Iniciando a partida, beleza? Bem legal né cara? Vai ter animações próprias aí A gente pode ver um pouquinho da corrida aqui do jogo e tudo mais Yuji descer no cacete aqui no Megumi Tem um Todo aqui também, seria um ataque especial aqui dele com animação Tem do Itadori agora Isso aqui eu acho que seria rapaziada, basicamente os ataques ultimate deles solos, tá? Sem ataque combinado no caso, beleza? E aí tem um do Todo que mostrou aqui antes E também do Itadori, tá? Ó, aqui tá o do Todo Vou virar um chutão ali nas coisas do Megumi O Itadori começa então com um socão E vai continuando ali e tal E mano, aparentemente a gente pode ver aqui um pouco, ó Que o Todo ele já tá então transportando, ó Parece que ele bateu palma aqui, se liga só Ele bateu palma, ó Só que ele não trocou com o Itadori Pra onde que ele foi? Ele sumiu, vocês viram? Sumiu, sumiu Olha só, novamente, ó Ó, vai sumir agora, ó Sumiu, o cara bateu palma Então vai ter essa mecânica do Todo no combate Agora ele não trocou com o Itadori Não sei com quem ele trocou durante essa partida Mas era pra ser com o Itadori Não sei como é que vai ser o gameplay do Todo Todo é uma personagem muito legal Quero ver muita gameplay dele Enfim, cara, bora continuar aqui, né Vai continuar aqui os combos e tal Aqui sim, aqui é o ataque combinado deles dois Olha só Ok, aqui seria então a tela de finalização deles dois, né Então dá pra gente ver aqui que tem então tela de início e tela de finalização Dependendo da dupla que você escolher, beleza? Cara, essa paradinha é bem legal, tá? Essas animações fazem todo o detalhe aqui do jogo No jogo de Kimetsu tem isso Tem também no Naruto, se não me engano Aí vai lá o Todo, vai lá o Itadori My brother, congratulations Alguma coisa assim, tá ligado? Aí batem a palma assim, dive, acabou a partida Com a finalização secreta, digamos assim, tá ligado? Teve aqui o início também deles dois aqui que eu achei bem legal Olha só, o Todo aqui chegando com o Itadori Ele com aquela posezinha, tá ligado? Muito foda, muito foda Isso daqui seria então a movimentação aqui do jogo Dá pra gente ver um pouco pra quem jogou uma Hero Unjustice Que a movimentação, cara É praticamente igual a uma Hero Unjustice A gente pode ver aqui os personagens correndo, ó Até o Jump aqui, Davis Olha o Jump aqui Mano, é idêntico a uma Hero Unjustice 2 Essa movimentação deles correndo e pulando principalmente Pra quem já jogou uma Hero Unjustice, tá ligado o que eu tô falando? Mano, pra você que não jogou, cara Você pode ver uma gameplay aí de movimentação do Barreiro Unjustice Mas é praticamente igual a movimentação do personagem É feito pela mesma empresa e tal Mas enfim, mano, vamos lá É, sobre esse trailer eu acho que não tem mais nenhum detalhe aqui não, tá ligado? O Aoi, pelo que a gente viu, ele deu uma sumida ali Quando ele bateu palma Não dá pra ver pra onde que ele foi Com quem ele trocou, tá ligado? Aparentemente o Aoi é da equipe do Itadori, né? Eu acredito Mas enfim, cara Seria mais interessante ele trocando mesmo com o seu aviado, né? De local Seria interessante isso Mas não sei como é que vai ser essa gameplay de bater palma do Aoi Mas espero que seja uma gameplay boa Uma habilidade boa dele E a gente vê aqui novamente, cara O ataque combinado deles dois, né? Dá pra ver que se inicia aqui no chão, ó Aí o Aoi some e o Itadori vai pra cima aqui, ó Começa com um ataque aqui especial, basicamente Ah, tá, eu acho que eu entendi, eu acho que eu entendi Tipo assim, rapaziada Aqui seria então um comando de ação Por exemplo O Aoi acabou de ativar a animação Se liga só O Aoi ativou a animação Aí apareceu aqui Chance de ataque combinado E aí, beleza, o Aoi ativou Se o Itadori acertar um hit e ativar a habilidade Creio que seja algum botão aí do controle Pra poder ativar essa animação Aí começa o ataque combinado, tá ligado? Então basicamente tem a chance E também tem a chance de falhar o ataque combinado Então creio que seja assim Ó, aí o Itadori acerta No momento que ele acertou o oponente Começou então o ataque combinado É basicamente um botão ali que os dois tem que apertar E tem que acertar o oponente Bem legal isso daqui, cara E aí começa a porrada da areia aqui bruta Deles dois Não mostra a ultimate completa, né? Mostra só um pouco aqueles trocando e tal Muito, muito foda Ó Brother Dá-lhe Ó, muito massa, cara Mas enfim, rapaziada Basicamente esse foi o trailer Queria só lançar pra vocês Essa nova gameplay do todo E do Itadori Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo Lembrando, quando eu lançar o jogo, cara Vai ter live no canal Vai ter vídeo Vai ter tudo que você imaginar aqui nesse jogo, tá? Eu vou também pegar a ranking global desse jogo Provavelmente vou me dedicar a isso Porque eu quero tryhardar mesmo No game de Jujutsu Então esperem muita gameplay dele aqui no canal, beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Falou!